Boa tarde pessoal, boa tarde que já é boa tarde mesmo, hoje eu estou aqui na praia de Antunes em Maragogi, Alagoas Curtindo aqui um pouco o carnaval né, vim com a turma aqui Praia de Antunes Maragogi, Alagoas Olha aqui a turma que eu vim aqui ó Lusca Prama O mestre, que é o Ala Debra Aquela ali, como é o teu nome? Ela sabe o teu nome não? Isso, isso que eu tenho não, mas agora sim né Gabriel Raíssa né O chefão O primo aí volta, tudo bom, não estava com você? Graças a Deus, não é boa essa praia né primo? É bom Caribe do Nordeste Caribe do Nordeste, isso aí Dona Angélica Ana Fernanda O nosso amigão aqui, Jean Anderson E a chefona Dona Solange, a esposa do primo aqui Vamos dar uma volta aqui por a praia Já apresentei aqui o pessoal todinho Vamos dar uma volta aqui por a praia O bonito, o bonito dessa praia aqui É esses coisas aqui pessoal, olha O bonito aqui dessa praia O bonito dessa praia aqui Esse senhor é aqui onde está o primo aqui Ele me chamou Vamos lá Oi Quem? Olha o pessoal por ali Vamos aqui, vamos aqui onde eu indo agora Mostrar o O bonito dessa praia de Antunes aqui pessoal É isso aqui, olha Essa rede aqui Coloca aqui dentro d'água aqui, olha Onde a maré está baixa, no caso Agora a maré está baixa Uma e pouca da tarde E a maré está baixa O pessoal, olha Coloca essa rede aqui Aí vem tirar foto Tira foto daqui de trás, olha O pessoal ali, olha Bem bonito, olha Antunes Tirei um monte de foto aqui Da agora a maré Angélica É bem bonito o local Bonito mesmo Vai para tirar umas fotos aí de vocês Aí aqui pessoal, é no meio da praia É no meio do mar Ô Angélica Vai para aquela ali Para ver eu filmando Por trás do coração Para ver como é que fica Beleza aí amigo Canal Lugar Esquemando Junto com vocês aqui hoje Viu? Vai para lá Angélica Para ver esse filmando aqui Detrás de do... Você tirou um monte de foto ainda agora aqui Não foi Angélica? Olha como fica bonito Olha Fica bonito Olha Eu amo maragogi Muito bonito Vamos Continuar aqui Sai aqui de dentro d'água Para continuar aqui Por fora d'água Para mostrar aqui As belezas De Antunes Em Maragogi Alagoas A gente está hospedado ali em São José da Coroa Grande Aí São José da Coroa Grande Só é vir Passa por Peroba Aí chega aqui em Em Antunes Depois Barra Grande Depois Maragogi É muito bonito aqui Para você tirar foto Viu? Praia Quando está baixa Muito calma Para você vir com sua família Muito legal Viu? E as meninas ali Ficaram ali Se balançando É um balanço Que tem dentro d'água Venta muito aqui Na beira da praia Pessoal Pode ser que O som te saia um pouco ruim Aí Mas vamos lá Né? É a última Cadê A última Retarão Já você vai Ingressar Ao Papa É muito bonito Muito bonito Muito bonito Você senta ali No balanço Balança aqui Na Na beira da praia Quando a maré está baixa Para tirar foto Aqui Antunes O Caribe Brasileiro Muito legal Muito legal mesmo Gente Está ventando um pouco Como é Beira de praia Né? Vocês sabem Como é Muita gente Bonita Vamos caminhando Aqui Pela Pela vida Da praia Aqui Né? Olha Ali O pessoal Tirando foto Ali Olha Pode alugar Aqui Né? Os Esses breguacinhos Aqui Que eu não sei o nome Se alguém aí Que está assistindo No vídeo Sabe o nome Me coloque aí Por favor Muita gente Mesma Aqui tirando foto Viu? Paga uma pequena Quantia aí Aos meninos Né? Que Que tem o trabalho De fazer tudo direitinho De colocar as redes De um pau Pra outro De ajeitar tudo Bonitinho Paga uma pequena Quantia A eles E tira o tanto De foto Que você quiser No início Eles tiram As fotos Com a pessoa Explicando As posições Eu vou colocar Até algumas fotos Que eu tirei Mais dona Angélica No final Do vídeo Eu vou colocar Algumas fotos Que eu tirei Mais Angélica Que as meninas Aqui Aí eles Tiram as fotos Né? Com a pessoa Faça essa pose Faça essa pose E tal Aí você pagou Aquele Aquela pequena Quanteia eles Uma pequena ajuda A eles lá Né? Mas depois Você pode tirar Quantas fotos Você quiser Paisagem bonita Que paisagem bonita Maravilhosa Essa paisagem Os coqueiros Ali por detrás Mais rede Aqui Para você tirar Foto A galera A galera Ali O pessoal Ali tirando foto Eu vou até Nesse outro Ali Ver o que está Escrito ali Para voltar Lá Apontar a turma Para a gente Que se embora Lá Para São José Da Coroa Grande Mais um aqui Isso aqui Para quando a maré Estiver mais alta A maré Estiver mais alta Aí o pessoal Vem tirar foto Aqui também Agora estou voltando Contra o vento Agora que o som Pode ficar um pouco ruim Mas vamos lá Canal Lugares que eu ando Na praia de Antunes Maragogi Alagoas Brasil Vai ficar aí O pessoal Tudinho aí Tem uma rede Lá no meio No meio Da Está ventando muito Atrapalha aqui Atrapalha um pouco aqui Pode ser que o som Saia um pouco ruim Mas vamos Né Tudinho 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 Aquela ali Está chamando a atenção Aquela redonda Amarela Ali nos Pau ali Com As paia de coco Está chamando a atenção Aquela Viu aí E siga a gente também Pessoal Siga a gente também No Instagram Viu O Instagram O Instagram Do canal Lugares que eu ando É o mesmo nome Do canal Você coloca lá No Instagram Lugares que eu ando E vai aparecer lá Para você Queira seguir a gente No Instagram Todo dia Eu coloco Alguma coisa lá Alguma foto Algum vídeo Aqueles vídeos curtos Né Bora Bora Angelo A menina aqui Elas vieram para cá Ainda estão brincando Por aqui Vamos entrar aqui A onda aqui Estão brincando aqui Isso é para tirar foto Não é para bagunçar não Rapaz Estão bagunçando Está bom Angelo Bora Está só esperando Nós para ir embora Bora É isso aí gente Um dia Se Deus quiser Eu volto aqui de novo Para fazer mais vídeo Aqui para vocês Valeu gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau